Teste de funcionamento do DH-2280UB. Vamos inicialmente ao que diferencia esse aparelho dos outros. A função Bluetooth adicionada na entrada auxiliar, que não tem nos outros modelos de fábrica. O primeiro passo é sincronizar o aparelho com o receptor Bluetooth interno. Ajustes, Bluetooth, acionar a função Bluetooth, fazer uma pesquisa. Ele achou alguma coisa aqui. Vamos clicar em cima. Ele já dá o nome do aparelho, VHM314, que é o nome da placa receptora Bluetooth. Dá um tom de aviso nos alto-falantes do aparelho dizendo que o aparelho já está conectado. Podemos ligar o player de música ou qualquer outro aplicativo do telefone que saia som. Aqui já vai ser direcionada a saída de som do telefone para o aparelho. O aparelho já está conectado. O aparelho já está conectado. O aparelho já está conectado. Depois de adiantar música, atrasar música, deve ser feito no aparelho. O rádio não controla as funções de música. Ele apenas amplifica e controla grave, médio e agudo do som que vem do aparelho via Bluetooth. De áudio, controle de fada e rebalanço, equalizador, tom, loudness, reforçador de graves até a metade do volume. SLA, que é uma compensação de volume entre as funções do rádio. Vou poder aumentar ou diminuir. Apertando ESC, no mesmo botão que a troca de bandas de AMFM, a gente tem um retorno da função principal. Quando está em áudio ou SLA, qualquer outra função, para retornar, aperta ESC e ele retorna a função principal. As funções normais de operação. Retornando aqui para o menu áudio, vamos ao fada e arbalanço, que é frente e traseira do veículo, onde o rádio vai estar instalado. Ou, balanço, lado direito, lado esquerdo. Left e right. ESC para retornar, aperta o menu de novo. Áudio, fada e rebalanço, equalizador. Tem as equalizações prontas. Dynamic, vocal, natural, custom. Essa custom, o usuário mesmo faz o controle ligável e agudo de acordo com os gostos pessoais dele. Também é possível retornar do menu principal através dos botões com a seta aqui. Você entra na função ou sai da função. É até mais fácil que o ESC, que é um retorno completo ao menu. Novamente na função áudio. Tom, que é onde fica gravada as funções do custom. Você tem o grave. Retorno. Ou. Médio. E agudo. Essas funções entram em sequência clicando no centro do botão principal. Loudness. Um. Baixo. Médio. Ah não, o médio não tem. Só tem baixo e áudio. Outras versões tem o height, mid e low. Esse só tem low e height. Ou retorno ao botão principal. Próxima função. O SLA, que eu já expliquei. Que aumenta ou diminui o volume do rádio em cada função. Novamente fada e rebalance. Próxima função. Outras funções que só funcionam quando o rádio está na posição CD ou rádio, na posição auxiliar, essas funções não funcionam, não são aplicáveis. Aqui tem um atalho, um botão de atalho para o display mostrar o relógio, a hora. Nesse botão CRC, troca de funções, ou quando pressionado por mais de 3 segundos, ele desliga o rádio. Pressionando o botão central por 3 segundos, entra no menu de ajuste da hora. Ou ajuste do passo de busca das rádios FM. O passo de busca do AM. A entrada auxiliar você pode desabilitar. Pode desabilitar USB. Esse modelo também tem troca de cores. Verde. E âmbar. Retornando ao menu principal. Ajuste de hora. E minuto. Sempre selecionando nas setas aqui, no botão de setas aqui do lado. Vamos retornar. Passo da FM. 100, 50. Normalmente no Brasil a gente usa o 100. AM também. Geralmente é o teste que se usa. E clicando em CRC, volta a operação normal. No caso aqui, auxiliar. Que é essa entrada frontal, onde foi adicionada a placa receptor Bluetooth internamente do rádio. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar como foi instalada essa placa receptora de Bluetooth. O que diferencia esse aparelho de outros amarelos iguais. A mesma marca, modelo e ano. O rádio. Busca manual de 1 em 1 MHz. Nas setas laterais aqui. Ou se pressionar 3 segundos, busca automática. Se quiser, pode pressionar o botão de 1 a 6 aqui e guardar na memória a emissora predileta. No caso, eu cliquei por 3 segundos, ele piscou e confirmou que é 88.7. Está gravado na memória a 6. Se o usuário não quiser gravar uma por uma, manualmente, ele pode optar pela busca automática. O BSM. Best Station Memories. Apertando o botão central, indo em função. Tem áudio e função. Clicando em função novamente. BSM. Busca automática. Ou. Recepção local e distante. Tem. Level 1, 2, 3, 4. Se selecionar level 4, ele só vai pegar as emissoras mais fortes. Conforme vai decrescendo aqui, ele vai pegando emissoras mais fracas. Deixar desabilitado é o normal. Para pegar emissoras bem mais fracas. Essa função só se utiliza mais em grandes centros, onde tem muitas emissoras potentes locais que interferem entre si. Dando uma queda na sensibilidade da recepção. Essas interferências desaparecem, mas também o rádio perde a possibilidade de receber emissoras distantes. Voltando novamente para o mais interesse aqui, que é o BSM, Best Station Memories. Apertou aqui a seta. Ele começa a procurar, vai fazer uma busca e já colocou na memória as emissoras principais que ele achou na região, por hora de potência. Na 1 ele colocou essa que é o mais forte. Essa foi a seleção que ele fez das emissoras mais fortes de 1 a 6, que ele gravou na memória automaticamente na função BSM. Vamos agora para a função CDPlayer. E aí, vamos lá. Aqui no display, no botão display, a gente muda a forma que o rádio mostra a indicação de faixa. ou título ou música no display, porém, nem todos os discos têm essa informação. Pode ver que aqui ele foi gravado com essas informações já nas pistas. Adianta a faixa. Nome da música. Adianta a faixa. Retrocede Se quiser pode pressionar aqui e ficar mostrando o horário ao invés do título E aqui tem som retrieval 1 e 2 Ele dá um efeito no som reforçando agudos e médios e dando uma espécie de reverberação A indicação de acionados está aqui no canto do display Pausa Busca aleatória de música ou não Repetindo sempre a mesma música ou não Repetindo sempre a mesma música ou repetindo sempre o mesmo disco Ou não Outra função que eu esqueci de falar É que no rádio Além daquelas 6 emissoras que colocamos no FM1 Pode ser colocado mais 6 no FM2, mais 6 no FM3 e mais 6 em AM Nesse botão band no canto da frente destacável Vamos ao pendrive Da mesma forma que o disco, aqui tem uma troca de informações no display Conforme foi a gravação do pendrive Se o pendrive não tem informações, apareceu só o track 1 e o track 2 No caso aqui apareceu o título O meu artista, o meu álbum, espaço para comentário Taxa de compactação do arquivo Nome da pasta e menu da música Aqui tem uma lupa onde a gente pode enxergar o que que tá gravado dentro do pendrive Na caso aqui tem uma pasta vídeos, uma pasta foto e uma pasta mp3 Dentro da pasta mp3, eu cliquei e entrei na pasta através da seta aqui Aqui você vai ver as músicas que estão gravadas dentro da pasta Ele tem uma quantidade limite de pasta dentro de pasta, não pode colocar muito Seleciono a música que quer dentro da pasta Apertou o botão no centro, ele vai para a música Se quiser enxergar novamente, aperta a lupa aqui E tem que ir lá de novo na pasta Entrar na pasta E ver que todas as músicas que estão gravadas dentro Apesar de ser um aparelho da Pioneer que foi lançado há muito tempo Ele tem opções de quatro saídas da ICA Essas quatro saídas, duas são dianteiras, duas são traseiras, cá na esquerda e direito Excelente, excelente para quem quer fazer uma sonilização do veículo Um pouco mais sofisticada Com controle independente para cada saída Um pouco mais sofisticada Com controle independente para cada saída Com controle independente para cada saída Então esta é a diferença entre esse aparelho e os demais modelos, a implantação da placa de um receptor bluetooth que poderia ser colocado externamente utilizando essa entrada auxiliar mas no caso aqui para facilitar o uso eu coloquei dentro do rádio vou mostrar a seguir no decorrer desse vídeo E aí o aparelho também tem possibilidade de acionar com controle remoto Pioneer DH-2280UB Rádio EMFM, CD, leitor USB com entrada auxiliar 4 saídas RCA 4 saídas RCA 4 saídas RCA 4 saídas RCA O ano de fabricação dele 2010 Vamos instalar nele uma placa receptora de bluetooth, utilizando a entrada auxiliar, no caso aqui uma entrada auxiliar frontal, mas a placa vai ser colocada internamente, criando mais uma função para o rádio que é a função de receber áudio via bluetooth de telefone ou outro dispositivo externo. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse rádio tem bastante espaço interno para poder colocar a placa. Espaço disponível aqui ou aqui. Vamos sacar a parte mecânica do CD para facilitar a instalação. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a placa receptora de bluetooth. Ela pode ser utilizada externamente porque ela tem um conector de saída de som P2. Depois, com o cabo P2 aqui conectado na entrada auxiliar dianteira, é possível já enviar áudio via cabo para o aparelho. Mas no caso aqui nós vamos colocar a placa internamente. Provavelmente nessa posição, já que a antena receptora de bluetooth da placa está aqui, aproximando a frente que é de plástico, ela tem uma melhor recepção de sinais com menos obstáculos na frente da antena. Ela tem um conector micro USB na própria placa, pode ser colocado um cabo. E quando é usado externamente, conectado a alimentação da placa no conector USB. que não é o caso né. Nós vamos utilizar a outra forma de instalação. Que é conectar o right, que é o canal direito. O ground aqui é o terra e o left é o canal esquerdo. Soldar três fios na placa nessas indicações aqui e conectar na placa de circuito impresso do aparelho. Nos locais que nós vamos descobrir ainda aqui, onde é que é a entrada de som que passa pela frente destacável e entra nesse conector da frente destacável. E leva o som para dentro da placa de circuito impresso para ser amplificado. Então aqui nós temos as conexões de saída de som da placa bluetooth e aqui nós temos o positivo da alimentação 5 volts e o negativo. Essa é a antena. E os restos dos componentes que fazem a recepção. Fazem parte do circuito da recepção. Como a placa é leve, ninguém necessita fazer furo para fixar. Uma fita dupla face de boa qualidade 3M pode fixar ela na placa aqui e vai ser quase impossível ela se deslocar. Mesmo com o carro sacudindo, encalçamento desburacado, ela pode ficar bem firme aqui. Outras experiências eu já fiz e deu certo. Vamos descobrir quais são as pontes da placa agora. E fazer as soldas dos fios nas conexões aqui. Já que as conexões feitas na placa, este terra do conector de saída de som da placa é o mesmo terra da entrada de alimentação. Então não tem necessidade de puxar dois fios aqui. Tem um fio no canal direito, outro no canal esquerdo. Um fio no negativo da bateria e outro no positivo. Agora é só aplicar a fita dupla face 3M aqui e fixar na placa. Esse desenho na placa é a antena receptora de bluetooth. Aqui eu vou dar preferência para ficar virada para frente do rádio nessa parte de plástico aqui. Aqui embaixo é uma área que tem bastante espaço entre a mecânica do CD e a placa do aparelho. Então não tem problema colocar aqui que não vai haver atrito com nenhuma outra peça do equipamento. Aplicada a fita dupla face e fixado. Se a fita dupla face for de marca excelente não vai haver problema. A fita dupla face por ter uma camada grossa de material. Ela também serve para isolar a placa de circuito impressa que tem conexões também embaixo. E o chassis do rádio que é negativo. Se a cola não ficasse isolante podia fechar curto. A fita dupla face por ter uma camada grossa. Nesse caso, por ser uma fita grossa com um diâmetro bom, ela além de colar isola. A próxima etapa agora é descobrir onde é o positivo, negativo, canal direito e canal esquerdo. Para ligar as conexões da placa. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o quarto, o outro canal. Esse é um canal. E esse é outro canal. Entrada auxiliar direita e esquerda. Os pontos de solda na placa são conexões desse terminal que vão na frente destacável. Para chegar nesse ponto, eu coloquei um plug P2 na entrada auxiliar, com o multiteste segui a continuidade, passou por dois resistores, que fazia não chegar a esse ponto a continuidade. Tem um resistor no caminho. Então, se engatar um conector P2 aqui, não vai medir continuidade direto aqui. Vai ter um resistor para cada lado. Esse processo todo eu não coloquei no vídeo. Simplificou o trabalho. Agora vamos ver o ponto de alimentação de 5 volts. Vamos ver o ponto de alimentação. Vamos ver o ponto de alimentação. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse é o ponto de alimentação. de alimentação da entrada USB de 5 volts. Se destacar a frente, a voltagem de alimentação USB acaba. Conectou a frente e volta a alimentação. da mesma forma aqui. Quando se desconecta. Esse é o cabo amarelo, geralmente no Spiner. Ou melhor, aqui está trocado, mas esse aqui é o conector amarelo de alimentação constante. Conector amarelo e conexão constante. E o fio vermelho do ACC. que no caso as cores são trocadas porque tem uma inversão aqui. Vamos melhorar isso. Vamos ligar direto aqui da forma correta. vermelho com vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. A volta correta. Novamente. Conectando o fio acessório. ACC. Ou pós-chave. Liga a conexão USB. A alimentação da conexão USB. E já liga a placa Bluetooth. Que vai ser conectado nesse ponto da placa. Desligou o ACC. Desconecta o Bluetooth e o USB. Também se desligar a frente do aparelho. Soltar a frente destacável. Corta a alimentação da frente. E automaticamente corta do Bluetooth. Essa tensão de 5V na placa passa pelo circuito do rádio. Do rádio não. Do toca disco. A fonte de alimentação dos 5V passa por essa placa. Para poder chegar na frente destacável. Não dá para fazer essa medição com a frente fora. Não dá para fazer essa medição. http... É gum. O carro, para poder chegar em coláter este구요. Não dá para fazer isso... Não dá para fazer esta medição com a frente. O sentido de ciência a gente está fazendo. Mas pode ficar ricoal Zinha. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí